Sinto refletir O pesar que sentiu O primeiro de nós Quando no jardim Esperava por Deus Ao ocaso do sol Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero estar Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero morar Quando o sol Se põe Sinto um grande vazio É saudade do lar Vendo a luz sumir Deixando a noite nascer Sinto vontade de estar Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero estar Bem ali Bem ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero morar Onde eu quero morar Onde eu quero morar Onde eu quero morar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bem ali, bem ali Onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar Bem ali, bem ali Onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar Bem ali, bem ali Onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar Bem ali E aí, curtiu o vídeo? Esse foi o cover da música Bem Ali do Sérgio Sass E se você curtiu, deixa já o seu like Deixa nos comentários o que você achou E se você quiser sugerir um cover de uma música que você gosta bastante Deixa nos comentários a sua sugestão Lembra de compartilhar esse vídeo, espalhar Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda E ajude a gente a crescer Muito obrigado E aí E aí